Eu levantei bem cedo para as crianças poderem ir para a escola E vou dar uma organizada na cozinha, fazer algumas coisas aqui em casa Para a gente poder ir na cidade fazer as compras do mês Então aqui já fui logo colocando a ração para os dogs aqui Os gatos também comem aqui junto Porque não adiantou nada ter comprado a ração para os gatos Sendo que eles comem a ração dos cachorros Eles não comem a ração deles, que é comer a ração dos cachorros Mas é isso, aí eu estava colocando aqui a 1km de distância uma vasilha da outra Que é porque eles ficam avançando um na vasilha do outro Então para não dar briga eu faço assim Aí estava aqui na cozinha, já tinha dado organizada aqui na cozinha Para deixar tudo organizadinho Quando as crianças chegarem da escola a gente poder sair E ir lá fazer as compras Porque eu sei que vai ser correria, toda vez é assim E estávamos a caminho do mercado aqui Esperamos as crianças chegarem da escola, pegamos elas E aí a gente está indo para poder ir fazer as compras do mês E é isso, vamos ver quanto vai dar Porque cada vez é uma surpresa diferente A cara do ser humano que está tipo Show gripe, sai de mim que eu já não aguento mais você Pelo amor de Deus, que eu já não estava mais suportando Então aqui estávamos indo, né? Feliz, porém, dessa maneira Com a cara toda desanimada procurando a injeção de ânimo Chegamos no mercado, a primeira coisa que a gente dá de cara é com a ração dos cães E aí nós vamos ver o que a gente faz aqui Porque está muito cara A mais barata estava R$ 85,00 A de 15kg, se eu não me engano Estava muito cara, muito cara mesmo Mas enfim, tem que comprar a ração para os bichinhos, né? E é isso Não quer ter gasto com ração Então não pegue os animais para poder criar Então fazer o que? É isso daí Vamos lá comprar aqui a ração Aí a gente estava aqui pesquisando os preços para ver qual estava mais barato Eu pensei que nas lojas de negócio de ração era mais barato Mas não, tá? É mais caro Porque a gente foi em várias lojas de coisa de ração De esse trem, ração para animal, esse tipo de coisa assim E estava mais caro do que no mercado, por incrível que pareça Então é um absurdo na minha cidade Quem vive aqui na minha cidade vive em qualquer lugar Maria Vitória aqui somando já aqui no celular tudo Para poder ver o que vai dar O que não adianta de nada Porque toda vez que a gente vai somar as coisas Quando chega lá no caixa é outro valor Então não adianta nada a gente somar Mas enfim, é isso Vamos ver como vai ser as coisas por aqui Pegamos a ração, colocamos no carrinho A gente foi comprando as coisas e somando Maria Vitória já estava comendo uma bolacha aqui E aí fomos pegando as cebolas, as verduras Trem colocando dentro do saquinho, cebolas, alhos E é isso E aí pronto gente Comprar umas verdurinhas aqui E tentando economizar o máximo que possível Chegamos na parte do tomate Os tomates até que estavam bonitos Alguns tinham uns que estavam meio podres Sempre pega um tomate podre e leva para casa Mas hoje eu estava olhando direitinho Hoje a gente estava decidida a economizar Dentro desse mercado Somando, colocando tudo na calculadora Para ver o que a gente poderia comprar O que não poderia Mas mesmo assim não teve como Ficou caro do mesmo jeito Então não adiantou nada Era melhor eu ter pegado tudo Lascando dentro do carrinho Estar nem importando com mais nada Só que depois eu ia passar vergonha Lá na frente do caixa Porque eu não teria o dinheiro para pagar Então foi melhor somar mesmo Mesmo chegando lá Sendo outro valor Pelo menos a gente ter mais ou menos uma base Só que quando chegou lá no caixa Eu falei para a mulher Que negócio é esse? Que história é essa minha filha? Quando a gente vai pegando as coisas aqui Tem um preço A gente vai colocando na calculadora Somando A gente fala Ai eu tenho esse dinheiro para poder pagar Mas quando chega aqui no caixa É outro preço totalmente diferente Minha filha Que negócio é esse? Ela falou Ai realmente Alguns preços são diferentes mesmo Eu falei Ai tem que colocar o preço certo lá Para as pessoas poderem olhar Ai E depois chega no caixa É outro preço Minha filha Enfim Pegamos ai a batata E aqui os alhos O alho também eu peguei pouquinho Porque está o olho da cara Então Não tem condições Eu gosto muito de fazer pão de alho Então toda vez eu tenho que estar comprando Maria Vitória foi abrir o saco ali Parece que a mulher e a menina está fraca Não consegue abrir nada O Anderson abriu Estou parando tá De chamar o Anderson de vândalo né Já que está prejudicando algumas pessoas né Assim né Energia negativa Então vou parar Aí é isso Aí estava aqui pegando as coisas Para colocar aqui no carro Deu outro valor Totalmente diferente do que eu imaginei E a gente nem comprou tudo Igual da outra vez que a gente comprou E parece que cada vez que a gente chega no mercado A gente tem um preço Ai mas você está reclamando Gabriela Você está reclamando Agradeço Eu agradeço muito Glória a Deus Aleluia Muito obrigado Senhor Jesus Mas eu reclamo também Porque está muito caro gente É um absurdo né O preço O valor das coisas subir assim Então rapidamente O trem está lá nas alturas Ninguém dá conta né Então a gente está trabalhando para comer É isso que a gente faz da vida né Trabalha para comer Colocamos as compras todas no carro aí Empurradinha básica Para poder aquecer o sangue Melhorar a gripe E é isso gente Esse carro sempre faz isso comigo Mas vamos lá Tive que empurrar o trem E aí graças a Deus Não estava passando quase ninguém na hora Mas mesmo assim Eu entrei bem rapidão no carro Vocês viram entrando Pois é Porque toda vez é isso Tem que arrumar esse carro também E aí quando surgir a oportunidade Porque a gente não consegue fazer mil coisas né Construção Arrumar carro Fazer isso Fazer aquilo Enfim é isso Aí aqui São as ruas da minha cidade Eu vou mostrar aqui para vocês Aqui ó Essas ruas são quase todas iguais Passando aqui Bem ali Do outro lado da rua Tem a caixa econômica E desse lado aqui Onde está esses tijolinhos Esse negócio de tijolos Com janelas de vidro É uma faculdade pública Que tem esses negócios brancos Essa cerca com negócio branco É uma faculdade pública E essa é a minha cidade Gente Olha só Venham para cá Para vocês poderem pagar O preço horroroso das coisas Sejam muito bem vindos A posse Goiás Onde o preço das coisas É o dobro O triplo Tá Um pacote de arroz Que é num lugar É um preço Aqui É o triplo De mais caro que está Entendeu Então venham para a minha cidade Vocês serão muito bem vindos Agora vamos dar uma passadinha Lá na nossa casa E depois vamos embora Lá para a fazenda E eu vou mostrar as compras Para vocês E o valor Tá bom De quanto deu Enfim minha gente Chegamos em casa Colocamos umas coisas Tudo aqui mais ou menos Aí eu estava morta aqui Sem querer organizar os trem Mas Aí eu organizei mais ou menos Para poder mostrar para vocês Olha só Aqui estava a parte Estava escuro lá fora já O celular descarregou Não teve como gravar lá Lá em casa Mas eu vou mostrar para vocês aqui O que foi que a gente comprou Compramos pouca coisa Que eu achei que foi pouca Pelo valor E a gente tentou economizar De todas as maneiras Mas não teve como Compramos esses macarrão Que foi aquele ali colorido E esse outro aí Que a gente ama fazer sopa E feijão Foram três pacotes Desse daí Farinha de trigo Aquela lá Esse cereal aqui Que as crianças pediram Lá no mercado Três latas de óleo Leite Foram seis Duas latas de milho verde Essa margarina aqui E aqui tem um requeijão Nove alguma coisa Esse requeijão Gente Aqui está alguns temperinhos É tempero baiano Orégano E cebola Vinagrete aqui desidratada Essas coisas assim Entendeu gente Que eu amo esses temperinhos Aí esse tempero aqui De alho e sal Porque eu comprei pouco alho Então eu comprei Esse tempero de alho e sal Milho de pipoca Sal Foi somente um pacote Essa maionese aqui Arisco Não sei que vocês compram Relmas Mas eu comprei arisco Caldo de galinha ali O temperinho Ketchup também lá Esses pacotes de café aqui Uma montanha de pacote de café Dois pacotes de arroz Um pacote de açúcar Foi somente um esse mês Cala a boca Gala aí Meu Deus do céu Aí pronto De coisa assim Arroz, feijão, macarrão Foi essas coisinhas Que a gente comprou Então é isso Agora eu vou passar aqui Para as frutas Compramos aqui Para as crianças Estão levando para a escola Esses três melão Maçã Eu comprei Quinze maçãs Gente Eu contei Deu quinze maçãs Os tomates eu não contei Foi alguns tomates aí Cebola Essa cebola aí Não sei quanto que deu Maracujá Esse batatinha aqui Quase que eu esqueço O nome do trem Alho E foi um pouquinho de alho As galinhas estão doidas ali Esse repolho aqui Para poder fazer salada Dessas coisinhas E essa pimentinha aqui Que é aquela pimentinha Que não arde Que é só de cheiro Para poder fazer Alguma coisinha Ficar gostoso Né gente É isso Pimentão Eu comprei três pimentão Quatro pimentão Esse queijo gente Foi vinte e quatro E alguma coisa Aí aqui É iogurte Para as crianças E esse vinagre aqui De álcool Aí compramos também Essas uvinhas aqui Que é para as crianças Estarem levando para a escola Para elas não ficarem enjoando Dentro do ônibus Nessas coisas assim Entendeu Aí de frutas e verduras Foram essas daí De carne Também foi pouca coisinha Que a gente comprou Gente Mas também ficou bem caro Olha só Foi frango Foram dois frangos Esse assém aqui Que deu sessenta reais E quarenta e nove centavos Dois quilos De assém Duas calabresinhas Essa daqui E o frango Que eu já mostrei Foram dois frangos Agora eu vou mostrar Para vocês Produto de limpeza Também Que a gente tentou Economizar ao máximo Para não estar gastando muito Mas mesmo assim Ficou caro Dois cremes dental Dois pacotes Papel higiênico Só que foi um menor Esse aqui E esse maior Aí aquele assolam Ali também Só um também Que eu comprei Porque aqui em casa Já tinha um Aí esses sabonetes Aqui ó Esse Dove aqui E mais esses outros aqui Esse desodorante Aqui também Esse Listerine aqui Que é enxagante bucal Essa esponja aqui De lavar louça Bom, eu já mostrei Aí tem esse amaciante Aqui pequenininho E foram três Detergentes Desse daqui Foram três Detergentes Desse Compramos também Um shampoozinho Para as crianças Estão lavando o cabelo Um shampoo para Cabelo cacheado E aquele desinfetante Ali só foi um Esse Veja Um shampoo para mim E comprei esse E a Masterol Que é esse creme aqui Que eu gostei de usar ele Então comprei de novo Aí compramos Uma caixinha de sabão em pó E esse absorvente Aqui também Esse pacote grande E de coisa assim De limpeza Foi isso daí gente Que a gente comprou Pouca coisa né Aí compramos também Essa vassoura aqui ó Porque eu já estava precisando Urgentemente De uma vassoura Viu Aí compramos essa vassoura E esses ovos aqui E é isso gente Essas foram as nossas compras As coisinhas que a gente comprou Aí vou mostrar para vocês Agora o valor Tá aqui a notinha Que eu achei gente Que ficou bastante caro Porque eu tenho certeza Que se fosse em outro lugar Que fizesse as compras Daria muito mais barato Mas aqui na minha cidade Como eu falei Qualquer mercado que você vai É esse valor E eu acho que nesse mercado É o valor que está mais em conta Nesse mercado Deu esse valor aqui ó De 1153,74 E foi isso gente Achei muito caro Muito caro mesmo Muito caro Aí está aqui ó Aqui a ração Que eu esqueci de mostrar Aqui ó Deu Foi o valor de 85,99 Ó A ração Aqui 85,99 E é isso Aí as outras coisas aí Várias coisinhas né gente Deu esse valor Então é isso Essas foram as nossas compras do mês Provavelmente a gente vai ter que repor também Algumas coisas Mas lá daqui uns 15 dias A gente sempre repõe Tem que comprar Porque nunca dá Sempre acaba né Faltando alguma coisa E é isso Brasil A gente tem que comer né E é isso aí ó Deu isso daqui Essa listinha aqui ó Pequena Que eu acho pequenininha Antigamente se a gente fosse Pro mercado Comprar as coisas Dava uma lista enorme 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 Dessa daqui ó Então hoje em dia Tá assim Dessa maneira Mas a gente precisa comer Precisa né Se alimentar E é isso daí E esse daí Foi o valor das nossas compras Esse foi o vídeo de hoje Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo